Meus amigos do youtube, saudações a todos, hoje eu vou mostrar para vocês um motorzinho mas é um motorzinho elétrico, aqui está a base, essa base eu fiz com um pezinho de monitor, uma base feita com três ímãs de micro-ondas e aqui dessas duas colunas aqui onde vai ligada a bobina que eu vou mostrar para vocês, aqui está a bobina, um lado da bobina está ligado aqui, o outro lado está ligado aqui e aqui está um rotorzinho com a parte de um lado dele isolado e o outro lado não tem isolação nenhuma, eu vou ligar para vocês para ver se vai dar certo tem uma molinha aqui que eu que eu ligo aqui para dar um contato melhor olha aqui ó e agora eu vou ligar os 12 volts aqui para ver se vai funcionar eu ligo o fio positivo aqui e o negativo positivo aqui e negativo desse lado eu vou ver se vai dar certo olha aí funcionou vou desligar aqui agora parou agora vou ligar novamente para vocês verem está aí funcionando bem bacana olha aí aqui é uma bobina, agora a bitola do fio aqui eu nem sei quanto que é eu sei que são 30 30 voltas de fio e o segredo do funcionamento o segredo do funcionamento está aqui ó quando chega nessa parte aqui que não tem isolação nenhuma aí aqui a bobina cria um campo magnético e funciona quando chega nessa parte isolada aqui aí o campo magnético desaparece aí volta a aparecer novamente somente quando chega nessa parte aqui ó vou ligar a chavinha para vocês verem aqui e olha aí olha aí que bacana tá aí funcionando vou desligar agora para vocês verem vou colocar bem no começo aqui dessa parte aqui que não tem isolação nenhuma aí liga a chave aqui já funciona vou desligar agora só estou dando uma demonstração gente um motorzinho elétrico é o princípio de funcionamento de um motor elétrico motor elétrico motor elétrico existe vários modelos aqui simplesmente eu estou mostrando um motorzinho simples para vocês verem como é fácil montar um motorzinho apenas com uma bobina e alguns imãs já funciona vou ligar novamente tá aí funcionando tá aí ó liguei liguei ó gente esse motorzinho aqui funciona com 12 volts aqui está a fonte de 12 volts que estou mostrando para vocês uma fonte de 12 volts 3 ampere e meio e funciona bacana vou ligar novamente olha aí ó gente se você estiver gostando desse vídeo que dê um like aí e se você estiver chegando agora não deixe de se inscrever no canal você se inscrever no canal vai me ajudar muito eu agradeço a todos e muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Aplausos